Dia 21 de dezembro de 2008, o RBD anunciou o fim do grupo E não foi um presente de aniversário tão legal E agora dia 19 de dezembro de 2022, o RBD anuncia a sua volta Obrigado por esse presente Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Moelar, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações Que assim você recebe todos os meus vídeos Tô postando algumas coisas pra vocês no Twitter, embora eu não leia o que vocês estão respondendo Eu tô tentando não ler, porque lá é um lugar muito tóxico pra mim E no Instagram também, eu tô com uma conta nova Talvez eu recupere minha antiga Mas por ora eu tô com uma reserva, que é o Rodrigo Moelar oficial E eu tô postando algumas coisas antes lá pra vocês Então me segue lá, porque eu tô tentando informar algumas coisinhas antes por lá, tá bom? Tur e Soy Rebelde e suas novidades Cara, eu fiz um vídeo agora há pouco e aí já vieram novas informações E voltei aqui pra fazer mais vídeo pra vocês Eu tinha que postar isso hoje, não dá pra esperar até amanhã Porque talvez amanhã surjam mais novidades e vamos lá O que passaram, isso aqui eu até compartilhei com vocês Tanto no Instagram quanto no Twitter Mas tem várias cidades que estão sendo cotadas pra acontecer essa tour aqui no Brasil E depende do engajamento dessas cidades no link que eles colocaram na bio Então sabe aquele link que a Nayu colocou lá na bio dela? E os demais também, mas basicamente só dando um exemplo Você pode clicar nesse link, você vai lá, se cadastra, se registra e coloca a sua cidade Coloca lá, sei lá, tipo, coloca cidades que você acha que o RBD pode ir também Se você mora numa cidade muito de interior que você acha que nunca o RBD vai lá Tipo, porque é uma cidade pequena, vai lá Então não coloca lá, coloca uma cidade próxima que seja grande, etc Mas coloca a cidade, tem gente que coloca no Brasil Eles já vão vir pro Brasil, né? Então coloca tipo uma cidade lá São Paulo, Rio, Fortaleza, Belo Horizonte, Cutiriba Coloca o que vocês acham que tem que receber o RBD aí E dependendo desse engajamento pode ser que eles vão fazer sim Aparentemente essa tour que ia ser muito específica, né? São Paulo, Rio de Janeiro Eles tão vendo a repercussão que tá sendo no Brasil A gente já falou que eles tinham deixado pra novembro, né? Que assim eles podem ir colocando mais datas Tá crescendo e pode ser uma grande tour Não sei se vai ser, obviamente, acho que não vai ser Uma tour tão grande quanto foi de 2006 Mas coloca direitinho lá porque essa tour pode crescer Me passaram aqui que o anúncio vai ser em janeiro Como a gente tava conversando já que o planejamento Era que eles anunciassem a tour mais o EP em janeiro Mas que aparentemente eles tinham adiantado tudo aí Por conta desse blackout e blá blá blá, né? Como eu disse, eu vou tentando juntar os quebra-cabeças com vocês Mas então segue aquilo que a gente tava conversando mesmo O anúncio vai ser em janeiro com o EP Ou seja, EP mais turnê dia 19 de janeiro Também me disseram que as vendas não serão imediatas Ou seja, eles não vão anunciar dia 19 e começar já a venda Pode ser que demore até umas duas semanas aí Tá? Então a gente vai conseguir dar uma programada Muito louco que a Live Nation não faz isso Geralmente eles anunciam e tipo, no mesmo dia Ou três dias no máximo eles já começam a vender Mas com a RBD vai ser diferente Pelo que estão dizendo, aparentemente não vai ser imediata Tá? Então eles anunciam dia 19 E depois de duas semanas, mais ou menos Vão abrir venda Provavelmente eles já vão ali falar Tipo, eles anunciam dia 19 e já dizendo Olha, tal dia nós vamos abrir as vendas pra turnê Cotiriba, Estapalo, Rio e Janeiro Aparentemente confirmadas, tá? São Paulo e Rio a gente já sabia que ia ter Tudo certo E Curitiba eu já falei que tinha um bloqueado data lá, né? No Pedreiras Flavulesc Paulo... Flavulesc E aparentemente tá bem, 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 bem encaminhado Muito possivelmente a gente vai ter Curitiba mesmo, tá? Então tipo, se era só uma data bloqueada Galera de Curitiba, cutibirianos Vocês podem ter uma esperança maior Porque muito provavelmente vai acontecer mesmo em Cutiriba Como eu disse, algumas cidades estão sendo cogitadas, né? Pode acontecer aí até em cidades do interior Pelo que me passaram em várias cidades Mas depende muito das coisas que estão acontecendo aí Principalmente nessas três, tá? No Brasil, a tour deve acontecer entre os dias 10 a 20 de novembro Também é uma coisa que a gente já vem falando, né? Que a tour deve começar em outubro Mas no Brasil finalizaria em novembro Mas pode mudar a data pra última semana Por conta das datas, né? De remanejar tudo Conseguir arrumar tudo em todos os lugares Então assim, entre 10 a 20 de novembro Inclusive eles já tinham até bloqueado data lá em Curitiba No dia 11, né? Pra possivelmente ter Então a gente pode esperar que entre 10 a 20 de novembro Nós teremos a tour do RBD aqui no Brasil Mas pode ser que deixe pra última semana mesmo Por conta dessas datas aí Esses remanejamentos que eles estão fazendo, tá? Mais três cidades que poderão ser confirmadas Tipo, mais que qualquer outro lugar assim Por mais que você esteja indo lá Coloca na cidade que você gostaria Três cidades que pode ser quê? Quando a gente falou de Curitiba Que podia ser quê? Mas agora tá bem mais com o pezinho ali na confirmação, né? Mais três cidades que poderão ser confirmadas Agora elas são as novas Curitibas do rolê Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte Então Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte Muito provavelmente... Não, muito provavelmente não Deixa eu tomar cuidado com o que eu falo Tá? Mas elas podem ser confirmadas sim Se tiver muito engajamento nesses três lugares Pode ser que de fato eles fechem lá Tá crescendo! Tá crescendo! Mas por hora também não tem nada confirmado nesses lugares, tá? As vendas como viemos falando É sim pela Eventim E a pré-venda vai ser cartão Inter Eu quero pedir desculpa pra, tipo, quem já fez o cartão Elo, né? Mas se bem que acho que o cartão Elo ali No primeiro ano não paga anuidade Então cancela! Mas é porque quando a gente tava conversando Como a gente já falou várias vezes também Tipo, muitas coisas foram mudando ao longo do caminho, né? E naquela época ia ser sim o cartão Elo Mas aparentemente mudou pro cartão Inter Então, sei lá, também se você fez o cartão Elo Segura, né? Vai que de último momento Mas pelo que disseram aqui Vai ser de fato pré-venda pra cartão Inter Então é isso Faz Se também tiver um ano aí sem anuidade Custa nada Faz Tenta um bom limite aí pra vocês pegarem o show da Remedena pré-venda, tá bom? Fica com os dois Fica no gatilho ali Elo e Inter Mas aparentemente vai ser o Inter mesmo Pelo que disseram Como já vimos, o nome da tour não é Reenquentro E sim Soy Rebelde Vamos acompanhar aí Lá no sitezinho apareceu alguma coisa de Soy Rebelde Mas não quer dizer também que o nome da tour seria esse Mas me disseram que esse é o nome da tour mesmo Então fiquem ligados E lembrando que tudo que eu digo pra vocês aqui, cara Tipo, algumas coisas podem mudar São coisas que vieram pra mim agora Eu acho que essas são bem difíceis de mudar Porque agora começou tudo de fato a acontecer Eu falei até na live que eu fiz com vocês ontem De que as coisas estão, tipo Tá chegando muita informação Porque antes estavam dando a passos lentos, né? Agora, tipo, tá tudo um turbilhão Porque eles estão pra divulgar tudo Aliás, que já divulgaram Fizeram a primeira divulgação hoje Divulgaram, anunciaram o anúncio, né? Então as coisas estão muito correndo ali E eu acredito que não deve mudar muita coisa daqui Ou talvez até nada, né? Mas vamos aguardar Pode ser que algumas coisas mudem sim Mas isso é o que tá rolando nesse momento Eu quero dizer pra vocês uma coisa Uma tour, ela não é elaborada do dia pra noite Eles nos encontraram na casa da Anaí recentemente E falaram, vamos fazer uma tour E começaram a fazer tudo dar certo Essa tour tá sendo elaborada Há muitos e muitos meses Então eu só posso agradecer A quem acreditou em mim A quem ficou aqui comigo E me apoiou durante todo esse tempo Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau